Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, forçou a declaração de e a sede do Partido Democrático, Colmeira Dili. Mariano Sabino informa mais que a coligação foi apresentada na carta da coligação do Presidente da República, Francisco Guterres Lulo, mas foi o Partido Democrático, que foi o Rússio Cadeira do Partido, também a cara que assegura o governo de completa a Dinangruá. Apresentada na nova Presidente da República, com nova carta, e o Presidente da República disse que foi a carta oficial, foi em Hira Loz, mas foi o encontro oficial, e a Aliança foi informada, então é um processo unilável. E o senhor vai pedir, o senhor vai militantes, vai quadros, vai povo toma, jovens ira toma, e está aí o resultado. E o resultado sai da data e está pronto para alhar. Antes, o Presidente da República declarou, e a ponto importante é todo o Rússio Cadeira do Impasse, mas a eleição antecipada, no da Recurso Icus Liu, foi opção para o Partido Político e assento parlamentar, Rússio desenha a solução para o Impasse Político. No ponto Icus, o Mactarumatangrua continua a manter a posição, no da Primeiro-Ministro, o governo São Fon. Enquanto o Rússio Cadeira do Partido Nen, não é assim, na acordo com a ligação, mas o Partido CNRT, junto, PD, PUDD, UDT, no frente, mudança. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.